Como financiar eleições e partidos políticos? Não tem segredo. Ou a iniciativa privada, ou faço por meio de pessoas físicas ou jurídicas, ou o financiamento público. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650 que procede do Distrito Federal... ...começou como está no meu foco, se baseando no parágrafo 9 do arco. O bem destaque do ministro Marco Aurélio Houve uma mudança de percepção sobre os benefícios e desvantagens da participação de pessoas jurídicas. Essa doação permitiu uma desproporção grande entre recursos obtidos de pessoas físicas, do fundo partidário e com um aumento enorme da participação das pessoas jurídicas. da democracia... ...se foca muito no resultado numérico do fundo que trata de campanhas eleitorais. O valor assusta, ainda mais num contexto de pretensa austeridade. Agora, nós estamos correndo o risco de uma posição extremada. O melhor caminho para financiamento da política é mesclar. Os partidos captam melhor a necessidade da sociedade quando se embrenham na busca de recursos. E o dinheiro público traz consigo a possibilidade de afastar essa relação de dependência de candidatos e partidos de grupos empresariais. Então, a gente não pode restringir o assunto apenas ao financiamento. Regras eleitorais do sistema político estão envolvidas. Cada sistema convive com uma realidade. E essa realidade que vai sustentar a opção para um modelo ou outro.